Jogando em casa, o Friburguense começou imprimindo um ritmo forte e aos 21 minutos o capitão do time, Cadão, abre o placar. No segundo tempo, o Aldax começou pressionando e aos 4 minutos, Cadão faz falta em Denilson na entrada da grande área. Andrade vai para a cobrança e deixa tudo igual. O Friburguense foi para cima e aos 6 minutos um lance muito polêmico. O goleiro Douglas Leite tira a bola, o árbitro auxiliar dá o gol, mas o árbitro principal da partida considera que a bola não entrou. O Friburguense continua atacando e aos 21 minutos Jorge Luiz aparece e marca. Friburguense 2 ao Dax 1. Mas o time de São João de Miriti queria o resultado e aos 37 minutos Denilson avança e sofre pênalti de Bidu. O volante do Frisão já havia tomado o amarelo e foi expulso. O próprio Denilson foi para a cobrança e deixou tudo igual. No finalzinho do jogo, quem aparece é Ivan Júnior. Aos 41 minutos ele vira para o Aldax e garante a vitória. O Aldax é um time que sabe jogar. A gente foi melhor, eles aproveitaram situações criadas externamente. Não estou desmerecendo o resultado. Mas a gente tem que voltar para nós mesmo e nos fortalecer.